Você preferiu dar o silêncio, depois da eleição se pronunciou e depois se recolheu e continua sorrindo e abraçando as pessoas. Eu acho isso legal, eu acho isso inteligente. Olha, eu penso que quando a gente entra num desafio como esse, e de fato foi um desafio, eu comecei a caminhada por um caminho, eu era pré-candidato a estadual, depois fui para vice-governador, mas acho que o importante é fazer a nossa parte, porque a gente não tem controle sobre o resultado, você tem controle sobre o processo, aquilo que fala, que propõe, as visitas que faz, os projetos que apresenta, mas o resultado depende da decisão do eleitor e ela é soberana. Uma vez decidido, eu não costumo terminar de um desafio de procurar culpados, acho que cabe a reflexão sobre tudo que a gente viveu. E uma coisa, a gente não reescreve o passado, então é olhar para frente, para frente a gente pode construir, pode sonhar, ter esperança. Eu trabalho assim, eu tenho que agradecer todo mundo que nos ajudou, que apoiou, nessa caminhada nossa. Ter sido prefeito duas vezes foi uma honra para mim. Ter saído de duas eleições também com o carinho das pessoas, como eu recebo hoje na rua, também segue sendo uma honra. E a vida que segue, não tem problema de nada não, vai ser. Eu acho que também deve ter sido difícil a decisão de deixar o partido que você praticou, naquela aliança da frente popular. Foi duro dizer, tipo assim, olha gente, já cumpriu o meu papel, acho que preciso reencontrar outros caminhos, rever outras pessoas, olhar para outros lados. Você preferiu silenciar muito e demorou a tomar essa decisão. Todos diziam que quando você deixasse o seu ex-partido PT, você ganharia uma eleição. E aconteceu de você se desfiliar por causa de uma questão profissional, de trabalhar num órgão que mexe exatamente com eleição e você preferiu ir sem a bandeira de um partido e depois disse que estava desfiliado. Foi dura a decisão? É, vai, assim, eu acho que a vida é feita de ciclos, né? E eu disse hoje pela manhã lá na sede do MDB que as amizades, elas não dependem de partidos, de filiação. A amizade não tem prazo de validade. A amizade você cultiva e leva para a vida toda. Então, eu por onde passei fiz muitos amigos e tenho muito a agradecer a Deus por isso. Não foi decisão fácil. Eu penso antes de tomar a decisão porque eu não sou de me arrepender das decisões que tomei. Sim. Eu sempre tive coragem para tomar as decisões na minha vida. Desde o dia que eu decidi fazer faculdade com 17 anos longe de casa e morar só, né? Um garoto de 17 anos que foi fazer faculdade na divisa de dois estados. E depois tomar a decisão de ir mais distante para trabalhar, né? Que foi quando eu cheguei aqui há mais de 25 anos atrás para ajudar, para trabalhar, um menino de 21 anos, né? Então, nunca me faltou coragem para decidir. Eu sempre fui leal ao projeto que eu estava. Procurei dar a minha contribuição. Mas é um ciclo. O ciclo se encerrou, né? Foi uma sequência de fatos que foram acontecendo na minha vida. Primeiro, o convite do doutor Djalma, que me leva para o TRE e eu querendo trabalhar e não querendo retornar lá para a minha secretaria de origem naquele momento, já que eu tinha sido o contraponto naquela eleição. Eu preferia ficar... deixar à vontade quem estava governando, né? Então, essa foi a primeira decisão. E nessa decisão, claro, era ali o final de um ciclo que eu tenho que agradecer a todos aqueles que nos ajudaram, que trabalharam. Foram duas gestões de prefeitura, muitos sonhos compartilhados, né? E quem quiser te seguir, será bem-vindo? Eu, assim, eu digo que se alguém trabalhou comigo e quer seguir conosco, é porque viu o trabalho, viu a dedicação, o resultado, a entrega, né? Estranho seria se alguém que trabalhou comigo e disse, não, eu não quero mais trabalhar com ele, porque ele não cumpre compromisso, ele não dá resultado, né? Então, eu acho que é natural que eu conto com todos aqueles que nos ajudaram nessa jornada que a gente teve, principalmente à frente da prefeitura. Eu, nesse período ali, trabalhando e os convites foram acontecendo, então foi uma sequência de fatos, ô Vaz. E eu disse que a decisão levou alguns meses, porque é uma decisão de vida. Era uma decisão muito importante a se tomar. E a escolha do MDB é uma escolha pessoal, intransferível, ninguém escolheria por mim, né? Então, é uma escolha minha, né? Uma escolha onde eu refleti muito, por isso que foram alguns meses aí para pensar e agora eu sigo em frente nesse novo desafio.